Por favor, respeite os nossos vizinhos em todos os momentos. Por favor, não beba e dirija. Todo o pessoal que entraram nesta zona de segurança estará sujeito a ser revistado. Todo o personal que ingresse a esta zona segura está sujeito à revisão. Tenham em conta que estão ingresando a uma zona de segurança dirigida por Stealth. Obrigado por vir e esperamos que a passem de maravilha.